Salve, salve, estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Bruno Castanha, se você não está inscrito ainda, se inscreva agora, não espera não, clica aqui embaixo, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações, deixa aquele like também no vídeo que é muito importante para o YouTube recomendar esse vídeo para mais pessoas aqui no canal. Primeiro quero agradecer a todos vocês, batemos a meta de 40 mil inscritos, você que fala assim, ah, o Castanha merece 100 mil, 200 mil, ajuda a gente compartilhando esse vídeo para o teu amigo Rubro Negro, assim, quando ele tiver aquele tempinho, ele vai assistir esse vídeo e vai se inscrever também, para a gente chegar aos 50 mil, depois 60, um degrauzinho de cada vez. Hoje, vim aqui para poder falar mais desse Flamengo de Vitor Pereira, que vem batendo na tecla aí, né, bastante do jogo sem a bola do Flamengo, que precisa melhorar. Basicamente porque amanhã, né, é dia de final, final não, né, é dia de decisão de Supercopa do Brasil, Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras, então a gente vai ter um jogo aí de um time que está, né, em construção com o novo treinador, 25 dias de treinamento, até agora contando com jogos contra um Palmeiras do Abel, que já está há três anos, né, que tem um coletivo muito forte. E para isso, Vitor Pereira, não só por causa desse jogo, mas também já pensando no Mundial e na sequência da temporada, vem batendo bastante na tecla, galera, né, do jogo sem a bola. Então, isso ficou, né, muito conhecido aqui, até para aqueles que não gostavam, né, de tática, que passaram a observar mais, né, e cobrar muito. Tá boa, quase derrubei aqui o microfone. Para vocês que, né, aqueles que não gostavam tanto de tática, e que passaram, né, a gostar, Jorge Jesus, 2019, trabalhava muito isso naquele time do Flamengo, né, o jogo sem a bola. O que é o jogo sem a bola, Castanho? É principalmente na hora da marcação, claro, você não está com a bola, você tem que marcar para tentar recuperar. Então, né, o Flamengo, Jorge Jesus marcava alto, pressionava o adversário. Quando era quebrada essa primeira linha, ele baixava para um bloco médio, mas sempre com um time muito compacto e a pressão pós-perda, que é aquela bola para você recuperar rapidamente. Você vai estar nos conceitos de Guardiola, tem seis segundos para reagir e roubar essa bola. O Tite, na seleção, usava o Rec 5, né, tem cinco segundos para poder, né, reagir e recuperar essa bola. Cada um, né, da sua forma de pensar, né, e de executar, mas era um Flamengo que rapidamente recuperava aquela bola. E é nesse ponto, Vitor Pereira, também de uma escola portuguesa, gosta muito disso, de ser intensivo, de marcação alta, de pressionar, mas principalmente de, quando perder a bola, tentar recuperar ela o mais rápido possível. E ele falou que isso o Flamengo ainda está pecando. Claro que é começo de trabalho, né, mas ele é muito exigente, vai trabalhar muito isso. E a outra situação que ele bateu também na coletiva é a transição defensiva. Como, Cachê? Qual é a diferença? Se você vai tentar pressionar para tentar roubar a bola. Não consegue. E o adversário consegue ultrapassar essa sua primeira linha de marcação? Então, vamos botar ali Pedro, Gabigol, Rascaeta, Everton Ribeiro. O que o time tem que fazer? fazer todo mundo andar para trás, né? Descer a marcação, cair num bloco médio, deixar com todos os jogadores atrás da linha da bola para poder tirar os espaços, para poder o adversário construir novamente. E uma das coisas que Vitor Pereira quer no Flamengo e exige bastante é uma situação que também Jorge Jesus fazia em 2019, mas pouco aparecia, galera. Na televisão não aparece. Para quem está no estádio e às vezes consegue perceber uma situação dessa, que é o atacar marcando. Como é que é isso, Castanha? Se eu estou atacando, como é que eu vou marcar? Simples assim. Exemplo, vamos dar um exemplo aqui. A bola está com o Varela chegando na linha de fundo. O Matheusinho chegando na linha de fundo. O Ayrton Lucas, ele fecha pressionando ali, já marcando o externo adversário, ponta, né? Adversário. Para quê? Para não dar um contra-ataque caso num cruzamento, né? A bola saia, o volante, o Thiago Maia, né? O Gerson não estiver na área. Todo mundo já está marcando, né? O seu jogador próximo ao jogador adversário, que é para justamente já iniciar esse processo de recuperação de bola e, né? Não tomar uma transição, o famoso contra-ataque. Então, isso é muito importante. Vitor Pereira exige bastante, né? Dos jogadores em relação a isso. E eu vou mostrar uma imagem aqui do Flamengo, né? Uma imagem que o Luiz Antônio, meu terceiro, fez. Ele que faz as imagens aqui, pra gente analisar. É... Que mostra esse Flamengo com outro treinador, mas que também executava isso vindo desde lá de 2019. Então, deixa eu botar a imagem aqui e explicar pra vocês. Nesse jogo aqui, eu acho que foi contra o Juventude, eu não vou lembrar, né? O adversário. O Flamengo vai fazer um gol nessa bola aí. Tem um cruzamento que vem da direita e o Pedro ataca aqui o segundo pau e acaba cabeceando e fazendo o gol. Até aí, tudo bem. Vamos lá. Quatro jogadores dentro da área, até cinco, né? O Flamengo chegando com bastante gente dentro da área. Mas olha o interessante no jogo sem a área. Vamos te esquecer agora dentro da área. Vamos olhar pra fora da área. Você vai ver que todos os jogadores do Flamengo, que não estão participando, né? Dessa jogada, eles estão marcando os jogadores adversários. Então, ó, aqui embaixo no vídeo, vamos daqui de braço pra cima, o Felipe Luiz já tá encostando ali no jogador, né? Do Juventude, tirando esse espaço. Lá em cima é o Thiago Maia, também que tá encostando no outro jogador. Por que o Thiago Maia? Porque como foi lá o Rodinei chegou na linha de fundo, o Thiago Maia já vai fazer a cobertura dele pra poder não sair ali pelas costas do Rodinei. Então, o Thiago Maia já encosta. Olha o Davi Luiz, onde tá posicionado. Onde é que tá o Davi Luiz, Castanha? O Davi Luiz tá lá pertinho, onde tá a imagem ali do Luiz Antônio, o símbolo do Luiz Antônio e também a imagem do canal Bruno Castanha. Olha o Davi Luiz lá em cima. Por que pra direita, Castanha? Justamente pra não tomar o contra-ataque da onde a bola tá. E o Léo Pereira já encosta no centroavante do adversário, aonde tá esse círculo aí, né? Mais escuro no meio de campo, no meio do vídeo ali, né? Já na intermediária ofensiva. Então, isso é muito importante. Por que, Castanha? Vamos supor que o Pedro não consiga cabecear essa bola. A zaga afaste. Quando a zaga tirar essa bola, todos os jogadores do adversário já estão marcados, estão pressionados. Então, é muito mais, né? Difícil dele conseguir criar alguma jogada por aí, porque você tem até o artifício da falta, aquela chamada falta tática. Então, se por acaso, vamos supor que a bola respingue ali, cai naquele cara que tá na meia-lua, o Felipe Luiz vai marcar, mas ele consegue dar um giro rápido em cima do Felipe Luiz. O Felipe Luiz tem a chance de matar a jogada ali, né? E não tomar o contra-ataque. É claro que isso vai exigir a transição dos outros jogadores também. Mas você vê como é que isso é importante. O atacar marcando. E aí, a gente tem, né? Aqui, galera, uma entrevista do Felipe Luiz, na época do Jorge Jesus, que a gente vai trazer pra vocês. É claro que, quando a gente começar agora a voltar ao Maracanã, eu vou pegar umas imagens dessas lá do Maracanã e vou mostrar pra vocês como eu falei. Isso aí, ó, quem consegue é quem tá no estádio, porque na televisão não tem, né? Uma tela dessa daí, né? Então, fica mais complicado da gente conseguir mostrar isso, né? Em jogos da televisão. Quando tiver no Maracanã, eu vou fazer um videozinho desse aí mostrando quando o Flamengo estiver atacando, quando ele perder a bola, a gente já vai ver todo mundo marcando. Eu vou trazer isso pra vocês. E aí, né? Tem uma entrevista. Eu ia botar na tela, mas vai ficar muito pequenininho, galera. Não vai dar pra ver. Então, eu vou ler aqui pra vocês. O que mais ficou da passagem de Jorge Jesus? Uma pergunta que foi feita por Felipe Luiz, depois que Jorge Jesus saiu, né? E ele botou aqui que Jesus era muito completo, com ele era assim. O time jogava no 4-4-2, com Gabigol e Bruno Henrique na frente. Arrascaeta e Hélio Ribeiro vindo por dentro, né? Coisa que o Vitor Pereira tá fazendo agora. Arrascaeta vindo da esquerda pra dentro e o Hélio Ribeiro da direita pra dentro. E aí ele vai falando aqui, né? Sobre o que ele vem falando. Ele vem falando isso, falando isso, dura 10 segundos. Ele vai falar que saia de 3 com arão, laterais sobe, né? A forma de jogar. E aí ele bota aqui. Cadê? Deixa eu ver aqui a parte aqui. Quando o Rafinha, por exemplo, chegava na linha de fundo. E... Cadê? Linha de fundo. Quem entra na área? Ele botou. Entrava na área. Bruno Henrique, Arrascaeta, Gabigol, Hélio Ribeiro por dentro. Felipe Luiz e Pablo Marinho vão marcar os atacantes. E o Willian Arão vai compensar o Rafinha. Tudo que vocês viram naquela imagem ali. O que aconteceu? Rodinei chegou na linha de fundo. O Thiago Maia, Arão, foi compensar a subida do Varela, do Rodinei. Só pra vocês entenderem, tá? Ali era o Thiago Maia cobrindo a subida do Rodinei. Então, hoje o Thiago Maia cobrindo um possível subida do Varela ou do Mateuzinho. E aí ele fala que Pablo Marinho e ele tinha que encostar. Mostra ali o Felipe Luiz já encostando no jogador. E o zagueiro, naquele momento, era o Léo Pereira. Naquela época em 2019 era o Pablo Marinho. Já encostando no atacante também. E ele fala isso tudo numa cobrança excessiva. Se o Rafinha fosse cruzar e eu não estivesse marcando ponta direita, era uma dura extraordinária. Se o Gerson saiu pra pressionar, a última linha defensiva não acompanhou, ele cobrava no vídeo. Era muito detalhe. Então, assim, nível de exigência é igual. A forma de tentar jogar sem a bola também. Se o Vitor Pereira vai fazer linha de impedimento ou não, acredito que não. Isso aí é um outro detalhe que Jesus explorava muito. Mas isso, quando o Gerson subir, vocês vão ver que Davi Luiz, Léo Pereira, Fabrício Bruno, quem estiver jogando, vai ter que subir também pra poder encurtar esse campo, reduzir o campo, deixar as linhas bem próximas pra não ter aquele jogo de entrelinhas. Então, galera, muito importante. Reparem isso nos próximos jogos. Porque eu acredito que essa semana até ele não levou o time, nem o time reserva pra jogar em volta redonda contra o Bangu, porque ele tá focando bastante nesse tipo de treinamento. Ele sabe que com a bola, o time é fenômeno. Tem muitas variações, muitas ideias de jogo ali, aquela questão de criar a jogada, tanto por dentro quanto por fora. Mas e sem a bola, ele fala que tem que melhorar. Eu tenho certeza que foi nessa teclinha aí que ele bateu essa semana toda. Quem acompanha aqui o canal Bruno Castanha, cansou de ouvir falar que Vitor Pereira ia focar muito nessa questão de jogo sem a bola no Flamengo. Quem me acompanha aqui diariamente sabe disso, o quanto que eu falei, porque eu conheço e sei desse nível de exigência. E isso faz o time ser muito mais competitivo, independente de onde você tá marcando, alto, médio ou baixo. Você tem que ter suas linhas compactas sempre pressionando, sempre o portador da bola, deixando a bolinha coberta. A gente já explicou o conceito de bola coberta e bola descoberta. E sem a bola, Vitor Pereira vai exigir muito desses jogadores. Tá bom, galera? Então, ó, vamos fazer vídeozinho explicando mais coisas que Vitor Pereira vai implementar nesse Flamengo. Mas eu já tava pra fazer esse vídeo há um tempo aqui, que eu acho muito importante focar no jogo sem a bola também. Valeu? Compartilha esse vídeo com o seu amigo, deixa aquele like, que é muito importante, galera. O like serve pra esse vídeo e pra mais pessoas. Então não deixa, não, assistindo o vídeo, já clica no like, já clica no like e ajuda o canal. Valeu? E se inscreva, se inscreva no canal, lembrando que mais tarde tem live hoje com o Bernardo Ramos, participando com a gente jornalista Bernardo Ramos. Valeu? Saudações. Tamo junto.